A morte do bebê de 5 meses nas urgências do Centro Hospitalar Conde de São Januário está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Os pais querem mais informação sobre o falecimento do seu filho a 19 de fevereiro. Os pais do bebê de 5 meses que morreu a 19 de fevereiro nas urgências do Centro Hospitalar Conde de São Januário querem ver esclarecidas as circunstâncias em que a criança faleceu. Eo Chifan, pai do pequeno Yo Kidman, não se conforma com o modo como o processo de atendimento do filho foi gerido. Taxista de profissão, Eo Chifan, sustenta que o bebê reagiu mal a um indicamento que lhe foi receitado numa primeira ida às urgências. De regresso ao Centro Hospitalar Conde de São Januário a crianças por mais de duas horas antes de ser vista por um pediatra. O menino esteve à espera de duas horas que o médico por via telefónica, nomeadamente o pediatra, o médico especialista, fosse observado por ele. Não sabemos se ele de facto foi observado, mas o facto é que o pai do menino foi informado de que estavam à espera do pediatra ou do médico especialista de plantão, que devia estar lá de plantão, para chegar. Apesar de ter sido submetido a tratamento, o pequeno Yo Kidman acabou por falecer ao final da tarde de 19 de fevereiro. O bebê terá sido tratado com um dimetindeno e com um dom peridona e os pais da criança suspeitam que as substâncias não seriam as mais adequadas para o tratamento. Pouco conclusiva, a certidão de óbito de Yo Kidman refere apenas que o bebê terá sido vítima de síndrome de morte súbita na infância. Os pais da criança apresentaram cancha na polícia judiciária e solicitaram apoio ao deputado José Pereira Coutinho. Portanto, há várias pistas. Nós suspeitamos algumas. Poderá ter sido, por exemplo, a medicamentação errada por erro ou poderá ter sido outras razões de facto este medicamento não ser um medicamento correto para ser ingerido por uma criança de 5 meses. Para além da investigação policial, a morte de Yo Kidman está ainda a ser investigada pelo próprio centro hospitalar Conde de São Januário. Os responsáveis pelo hospital público abriram um inquérito interno com o objetivo de apurar as causas do falecimento, mas no entender de Pereira Coutinho uma tal iniciativa não basta. O deputado criticou o facto de não ter sido prestado qualquer apoio psicológico aos familiares diretos do menino falecido. O pai do bebê falecido, Yo Kidman, quer que os responsáveis pelo centro hospitalar Conde de São Januário clarifiquem os acontecimentos de 19 de fevereiro. A família não se conforma com a morte do bebê de 5 meses. O pai do bebê de 5 meses. E aí E aí